Olha esse menininho tentando levantar o martelo do Thor, gente. Será que vai conseguir? Eita que tá arranjando força, hein? Deve ser colado no chão. Ele conseguiu, gente. Oita, quase caiu pra trás, gente. Será que é verdade que o menino conseguiu? E será que o martelo é pesado de verdade? Não tô acreditando, não. Ai, gente, desculpa. Eu sei que tem gente que não gosta de ver isso, mas eu gosto de ver satisfatório, né, cara? Um bolo tão perfeitinho. Tem só o jeito que o bolo tá, gente. Coisa mais linda. Olha, gente, tudo bem feitinho. Vamos ver fazer a parte de baixo agora. Ai, que lindo esse bolo, gente. O prato bem limpinho, tal, tudo fofo. Esse brilho, que é com o meu brilho, pra poder ver se tem gosto de brilho em purpurina. Será que é mal essas purpurinas de bolo? Acho que não, né? Deve ser açúcar. Que lindo ficou esse bolo, gente. Nossa, ficou maravilhoso. Lindo mesmo, gente. Ai, que lindo com o meu nome. Só faltou o meu nome aí. Ai, gente, quem teria coragem de pintar o bolo desse jeito? Ai, eu teria coragem de pintar embaixo, assim. Já pensou? Tudo colorido. Rock and roll. Tchou. É muito louco. E diz que não é só eu, gente, que se eu vejo uma baleia, se eu tivesse perto ou algo do tipo, ia querer montar nela, sabe? Eu tô achando que tô em filme, gente. Que eu montar na baleia. Será que ela ia se contorcer pra poder me jogar, pra poder depois me comer? Acho que não, né?